E o que? Pedro Sampaio, vai! Já não esquenta para o show de Pedro. Boa noite, prazer estar mais uma vez aqui, depois de muitos anos, sempre aqui no Pedro Rio. Forró de qualidade, o nosso trabalho aqui é só forró. Eu sou o Pedro Sampaio, eu sou o Pedro Sampaio, eu sou o Pedro Sampaio. KKKKK, rindo de nervoso. O outro que apareceu aí é do Paraguai, ele faz um sinto totalmente diferente do nosso. E às vezes até confunde com a gente, o pessoal pensa que a gente fala, pô, você está fazendo aquele trabalho do que? O que é isso aí? O jeito que está aqui, nosso trabalho autêntico e original, desde 1990, por aí, no dia vivo, no dia do dia do dia, do dia do dia do dia, do dia do dia do dia. Mas vamos lá!